Ontem à noite Vem me ver chegar Era a mulher que arruinou a minha vida Descalça e mal vestida Me pedindo para ficar Pode entrar, pode ficar Em meu abrigo Eu sou homem que tem um bom coração Mas por favor não vá dizer Que ainda me ama Estou cansado de sofrer Humilhação Você foi embora Levando meu sobrenome E outro homem Você pôs em sua vida Pode entrar, pode ficar Em meu abrigo É por piedade que eu dou Cama e comida Você foi embora Levando meu sobrenome Que outro homem Que outro homem Você pôs em sua vida Pode entrar, pode ficar Em meu abrigo É por piedade que ele dou Cama e comida Em meu abrigo É por piedade que ele dou É por piedade que ele dou